Vou limpar o terminal e vou escolher aqui. Vou escolher o 2. Você escolheu papel e a máquina escolheu papel. Então, empatou. Deseja sair do jogo? Não, não desejo sair. Eu vou escolher papel de novo. 2. Você escolheu papel e a máquina escolheu pedra. Ganhei! Vamos programar um jogo de pedra, papel e tesoura aqui no Python. Se você quer aprender a resolver esse problema de jogo de pedra, papel e tesoura, você está no vídeo certo, porque aqui a gente vai colocar a mão na massa. Eu sou o Tales Veloso e bem-vindo de volta ao meu canal. Eu já vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, porque aqui a gente está sempre produzindo conteúdo de qualidade totalmente gratuito, falando de programação e tecnologia. Já deixe o seu like aqui. Então, vambora para a mão na massa. Olha só. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o nosso menu, para a gente construir o nosso jogo de pedra, papel e tesoura. E o que vai ter no nosso menu? Vai ter as opções para ele escolher. Eu vou pedir para ele escolher algumas coisas. Eu vou digitar aqui. Eu vou primeiro criar uma variável chamada de escolha, que vai ser a variável que o meu usuário vai escolher. Ela vai ser um int e ela vai ser um input. Beleza? Aí eu vou botar aqui um FString. Eu vou botar três aspas, porque eu quero pular de linha aqui nesse meu menu. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí aqui eu vou escolher. Aqui eu vou colocar a mensagem assim, ó. Escolha. Uma das opções. Opções. Abaixo. Aí eu vou botar o dois pontos. Vou apertar o Enter e vou dar uns tabzinhos aqui. Eu vou pedir o seguinte, ó. Eu vou botar três opções. Uma. Duas. E três opções aqui. Três opções. Eu vou falar que a primeira opção é a minha pedra. Eu vou falar que a minha segunda opção... Vou falar que a minha segunda opção é papel. E vou falar que a minha terceira opção aqui é a tesoura. Tesoura. Beleza? Eu vou dar dois Entres aqui. E... Tranquilo. Eu já tenho a minha variável escolha. Eu vou fechar um parênteses. Vou fechar outro parênteses aqui. Agora, só pra conferir, eu vou dar um Print aqui na minha escolha. Dentro do meu menu. Só pra gente ver se a gente tá escolhendo uma opção verdadeira. Vou dar Print Escolha. vírgula, Type, Escolha. Pra eu saber o tipo que tá vindo do meu usuário. Ele pode vir um tipo que eu não espero. Eu quero que ele venha um inteiro. Beleza? Eu vou chamar o meu menu aqui também, ó. Eu vou chamar ele aqui, ó. Pra ele rodar. Beleza? Vou salvar e vou rodar aqui o meu código. Ó, escolha uma das opções. Eu vou escolher o papel. O 2. Então, ó. Ele printou a minha escolha. Ok? E a classe Int. Beleza? Então, tá tudo certo. Agora a gente vai fazer uma condição se o usuário escolher o número que não existe. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar um If Escolha. Escolha. Pera aí. Escolha. If Escolha. Not In. Not In. Aí eu vou botar numa lista aqui, ó. 1, 2 e 3. Se ele não for nenhuma dessas opções, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um Print pra ele. Botar assim, ó. Escolha uma opção válida. Válida. Ok? Beleza. E esse menu aqui, ó. Eu vou simplesmente... Beleza. Eu vou salvar aqui. Salvei. E vou rodar. Vamos ver aqui. Eu vou escolher o 5. O 5 não é uma opção válida. Então, ele tem que retornar uma escolha, uma opção válida. Eu vou colocar esse E aqui com letra maiúscula. Por que tá começando a frase. Beleza. 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 Pro meu menu ficar completinho, eu vou colocar ele em looping. Eu vou colocar uma variável chamada aqui de opção. 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 E vou falar que ela é não. N. Eu vou botar aqui, ó. Enquanto. Enquanto opção. For igual, igual a N. O que que eu vou fazer? Eu vou rodar o meu menu. E. Eu vou. Pedir o seguinte. Eu vou falar que minha opção. Vai ser igual a um input. Vai ser igual a um input. E aqui eu vou perguntar. Deseja. Deseja. Sair. Do jogo. Dos pontos espaço. Beleza. Sendo que essa opção aqui tem que tá. Abaixo do menu. Então eu vou copiar o menu aqui, ó. E vou colar ele aqui. Salvei. E vamos ver se ele tá rodando certinho, ó. Vamos lá. Escolha. Uma das opções abaixo. Vou escolher pedra. Um. Beleza. Ele escolheu uma opção válida. Não quero sair do jogo. Então eu vou colocar a N aqui. Escolha uma opção válida aqui. Então eu vou escolher uma opção não válida. Vou escolher o oito. Ó. Escolha uma opção válida. Deseja sair do jogo? Vou botar sim. Coloquei sim. E saí do jogo. Beleza. Então o nosso menu está funcionando. Agora a gente vai programar a regra do jogo. O que vence o quê e o quê faz o quê com o quê. Beleza? Então vamos lá. Antes de programar eu vou pedir para que você já se inscreva no canal. Deixe o like. Se ainda não deixou o like aqui o conteúdo é de qualidade. Aqui o conteúdo é sem enrolação. E se você quiser aprofundar seus estudos em Python, o primeiro link aqui na descrição. Ele é um curso totalmente especializado para quem quer fortalecer as suas bases. Para quem quer aprofundar os conhecimentos. Se você quer fazer isso, clique no link aqui na descrição para você incrementar mais o seu conteúdo. A sua bagagem de programação. Aqui você vai adquirir conhecimento. Então vamos lá. Agora a gente vai programar a regra aqui. A gente vai criar um dicionário falando das, digamos assim, possibilidades. Vou botar aqui uma variável chamada de L. E ele vai ser um dicionário. Ele vai ser um dicionário. O dicionário a gente abre e fecha as chaves aqui. A gente vai criar o seguinte. Um, dois pontos. Aqui eu vou colocar a pedra. Vírgula, dois, dois pontos. Papel. E vírgula, três, dois pontos. Tesoura. Tesoura. Eu vou dar um enter aqui para ficar organizado. Eu gosto de fazer isso assim. Pedra, papel e tesoura. Espera aí. Volta aqui. Assim. Beleza? Um vai ser pedra, um vai ser papel e tesoura. Aí agora a gente vai ter que pedir. A gente vai ter dois jogadores nesse jogo. Um sou eu. Vou fazer a escolha. E o outro vai ser a máquina. Então, olha só. A minha escolha. Minha escolha. Vai ser igual. A. L. L. Entre colchetes. O número que eu escolhi. Que vai ser escolha. A escolha, ela não vai me dar um número. Se eu escolher um, ela não vai me dar um. Então, a minha escolha vai ser o L. E vai ser. A escolha. Que eu estou fazendo. Agora eu vou programar a escolha da máquina. Para eu programar a escolha da máquina. Para eu programar a escolha da máquina. Eu vou ter. Que usar uma biblioteca de random. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui. Import. NumPy. ExNP. Eu vou ter que usar a biblioteca NumPy. E a escolha dois aqui. A escolha dois. Eu vou botar a escolha dois aqui. Vamos lá. Escolha. Dois. Que vai ser a escolha da máquina. Vai ser igual a um. Np. Ponto. Ponto. RAND. Int. E ele vai de zero. Quer dizer. Ele vai de um. Até três. Vai escolher de um até três. Randomicamente. E a escolha da máquina. A escolha. Máquina. Vai ser igual a um. Entre colchetes. Escolha dois. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou pedir para ele dar um print. Tanto escolha um. Escolha dois. Eu vou dar um print aqui. Minha escolha. Na verdade. Minha escolha. E vou pedir para ele printar também. O escolha. Da. Escolha máquina. Salvei e vou rodar aqui. Ele não reconhece o módulo num pai. Num pai. Ok. Então vamos instalar o módulo num pai aqui no nosso computador. Então vou botar aqui ó. Na verdade a gente já tem ele instalado. Mas vamos botar aqui ó. Pip install num pai. Não tem problema. Opa. Escrevi errado aqui. Ele não encontrou aqui. Vou botar o pip install num pai aqui. E agora ele está fazendo o download e está instalando. Ó. Instalou. Certinho. Bonitinho. E eu vou fechar aqui. Eu troquei aqui de ideia para ficar mais fácil para a gente rodar o nosso código aqui. Porque estava dando o erro de pacote. Escolha. Escolha máquina aqui. Minha. Está faltando aqui ó. Minha escolha. E vírgula escolha máquina. Salvei aqui ó. E vamos rodar. Vamos rodar para ver o que vai acontecer. Ó. Beleza. Ele está pedindo aqui para eu digitar. Eu vou digitar o 1. Então ele vai ter que me dar a minha escolha. Que é pedra. E a escolha da máquina que vai vir randomicamente. Ó. Pedra. Pedra. Então. Vamos continuar o jogo aqui ó. Eu não quero sair do jogo. Eu vou escolher de novo. Quer dizer. Agora eu vou escolher tesoura. E a máquina escolheu papel. Agora a gente tem que definir quem é o vencedor do jogo. A gente tem que programar as condições. Tranquilo? Se você está curtindo o jogo até aqui. Não tem por que você não dar o like aqui. Porque está ficando muito top. Vou tirar esse print aqui. Primeiro eu vou sair do jogo. Sim. Desejo de sair do jogo. Vou fazer o seguinte. Vou tirar esse print aqui. E vou programar agora. As minhas possibilidades. Lembrando que eu tenho milhares de formas de fazer isso aqui gente. E eu estou fazendo da forma mais didática possível. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Se a minha escolha for igual ou igual a pedra. E end a escolha da máquina. Escolha máquina. For igual ou igual a pedra. O que eu tenho? Eu tenho um empate. Então eu vou printar aqui. Print. Empatou. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte. Vou só identar isso aqui. Que eu acho que está dando erro de identação aqui. Beleza. Agora está certinho. Vou copiar esse if aqui. Vou copiar esse if. E vou. E vou. Deixa eu botar aqui. Vou dar um tab. Copiei esse if aqui. E vou falar o seguinte. Agora ela vai escolher. Papel. Aqui eu vou perder. Perdeu. Perdeu. Opa. Perdeu. E aqui. Ela vai escolher. Tesoura. E eu vou. Ganhar. Espera aí. A pedra ganha de tesoura. Então eu vou ganhar. Ganhou. Aqui está as três condições para a pedra. E eu vou fazer as três condições aqui. Sendo que aqui eu tenho que colocar o elif. Tenho que colocar o else. If. Elif. Na verdade. Elif. E aqui eu vou ter que fazer as três condições para os outros objetos que eu jogar. Eu vou fazer as três condições para os outros objetos que eu tenho que colocar o elif. Vamos lá. Aqui. Sendo que eu vou botar aqui. Elif. Sendo que aqui eu vou escolher papel agora. E aí a máquina vai escolher pedra. E eu vou ganhar. Porque papel ganha de pedra. Ganhou. Aqui. Eu vou escolher papel. E aqui eu vou empatar. Aqui eu vou escolher papel. E aqui eu vou perder. Mesma coisa. Copiar aqui. Sendo que agora eu vou escolher tesoura. Vou escolher aqui. Tesoura. E a tesoura vai perder para a pedra. Perdeu. Vou escolher tesoura aqui. E eu vou. Ganhar do papel. Ganhou. E aqui eu vou escolher tesoura. E aqui eu vou. Perder. Na verdade aqui eu vou empatar. Porque a máquina também vai escolher tesoura. Empatou. Beleza. Salvei. E vamos ver se vai dar certo aqui. Beleza. Salvei. E eu vou apertar o F5. Vamos rodar aqui. Quer dizer. Eu vou rodar o código. Ó. Vamos lá. Escolher aqui. Vamos escolher. O 2. Papel. Tá dizendo que eu ganhei. Mas aí eu tenho que printar a saída, né? Vamos lá. Vou escolher o 1 de novo. Empatou. E eu não quero jogar. Eu quero sair. Sim. Quero sair. E aqui ó. A gente vai printar a saída aqui. Bonitinho. Depois que a máquina escolher as coisas aqui. Beleza. Eu vou fazer o seguinte ó. Ó. Print. Um F string. E aí aqui eu vou botar. Você escolheu. Você escolheu. Aí aqui ó. O que eu escolhi? Botar esse print logo aqui em cima. Aqui ó. Print. Aqui ó. Vou dar um enter. Vou dar um enter aqui. Tá. Você escolheu. O que eu escolhi aqui? Eu escolhi a minha escolha. Aí aqui. Beleza. E a máquina. Escolheu. Dois pontos. Escolha da máquina. Escolha. Máquina. Aí aqui a gente consegue já ver. O que que tá acontecendo. Vou apertar o F5. Quer dizer. F5 não. Vocês meem com o F5. Porque o outro era F5. Aqui é só a gente apertar isso aqui ó. Vamos lá. Deixa o coisa aqui. Tá. Vou escolher. Deixa eu limpar o termo. Não. Eu vou. Vou limpar o terminal. Eu vou escolher aqui. Vou escolher o dois. Ó. Você escolheu papel. E a máquina escolheu papel. Então empatou. Deseja sair? Do jogo? Não. Não desejo sair. Eu vou escolher papel de novo. Dois. Você escolheu papel. E a máquina escolheu pedra. Ganhei. Gente. Então é isso. Qualquer dúvida. Vocês colocam aqui nos comentários. Se inscrevam no canal. E se quiser aprofundar. Seus vídeos em Python. É o primeiro link aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Por esse vídeo é isso. Falou e valeu.